Uma pessoa quando chega a esta altura de saber exatamente o que quer e principalmente o que não quer, é porque já levou umas certas pancadas da vida. Da vida e daqueles que nós mais amamos. Tiveste que cortar com muitas pessoas e com muitas coisas. Ah, tive que cortar, sim. Tive que cortar, querida. Tive. Tive mesmo. As pessoas que eram muito próximas. Muito próximas, da minha extrema confiança. Eu tive que cortar. E essa é a minha maior pena na vida. É tudo aquilo que eu tento que me acompanhe, mas depois chega uma determinada altura que a gente vê que não dá. E então olhar para trás e ver que as pessoas ficam lá, é uma dor enorme. Os teus olhos brilharam quando falaste na palavra pai. Sim. Porque essa é uma mágoa que tu tens na tua vida. O e agora? Que ainda não ultrapassaste. Que ainda não ultrapassaste.